Bom galera, vamos lá, então esse aqui vai ser o nosso deck que a gente vai usar na cutia secundária Mais uma vez vamos jogar o desafio do Elixirio Infinito Dessa vez, nessa conta aqui, o nosso foguete não é level máximo Não é level máximo e se eu não me engano o Relâmpago também não é level máximo Relâmpago é level 8 Então eu acabei fazendo uma variação um pouco diferente Acabei usando uma variação que tem Cemitério e Mineiro Porque Cemitério é interessante porque tanto ofensivamente quanto defensivamente Ele é bem legal nesse desafio do Elixirio Infinito Basicamente porque ele distrai por 10 segundos só defensivamente E se eu fizer ofensivamente o Mineiro Tancano dá bastante dano e às vezes dá até mais dano que o próprio foguete E basicamente a gente tem aí o Espírito de Gelo, Esqueletinhos e Tornado Porque cicla muito rápido Talvez na verdade eu vou até trocar os Esqueletinhos por Tronco Vou trocar os Esqueletinhos por Tronco porque o Tronco eu empurro as tropas pra trás defensivamente Acho que é mais interessante, na verdade E eu vou ter a Pirotécnica junto com o Tornado Provavelmente vai ajudar na defesa caso eu precise Vamos lá então, jogar aqui a primeira partidinha Basicamente a ideia desse tech é igual ao primeiro deck simplesmente tacar um milhão de foguetes e... Não tem erro mano, não tem erro Simplesmente não tem erro Vamos lá Constantemente Constantemente vamos ficar usando Foguetes e espelhos e foguetes e espelhos e constantemente continuar atacando o cemitério E aí o amigo ele simplesmente não sabe mais o que tá fazendo Ele não sabe se defende ou se ataca porque o cemitério ele fica 100% do tempo ativo E quando o cemitério fica 100% do tempo ativo temos um problema né É... o cemitério com 100% do tempo ativo ele tem que defender 100% do tempo E defender 100% do tempo ele esqueceu de atacar, esquecendo de atacar eu continuo tacando o foguete na torre Cara, ele literalmente esqueceu de atacar o foguete na torre Porém, na verdade, eu vou colocar esqueletinho, será? Não, 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 na verdade a Pirotécnica acabou não sendo muito útil a Pirotécnica Eu vou colocar uma lápide aqui no lugar da Pirotécnica, acho que é interessante Ou então posso até pensar em usar um gelinho no lugar A Pirotécnica eu literalmente não toquei nela né Então acho que o gelinho até encaixa melhor, bora que bora Aí a gente vai simplesmente Esse aqui Foguete Espelho Espera um pouco de elixir Ih, ciclo de foguete Meu Deus, isso aqui é muito divertido, cara Isso aqui é... Isso aqui é muito divertido, mano Não tem como, velho Não tem como, vamos congelar todo mundo Vamos espelhar o foguete Eu tô com a impressão de que talvez isso aqui dê um pouco de ruim Na verdade não Mano, gelo também acaba... Mano, gelo foi uma boa escolha, cara Porque às vezes no seu último foguete chega muita tropa junto E o gelinho, ele para, ele para tudo, cara Genial Eu posso até, na verdade, deixa eu pensar Deixa eu pensar, deixa eu pensar Será que a gente pode melhorar esse deck? Vai ver a continha secundária? Acho que não, né, mano Esse aqui tá bom já Acho que a gente pode... A gente vai jogar o desafio e manter até o final Bora que bora Não tem erro Tá, mais uma vez Cemitério Mineiro Meu Deus, que isso? Eita, temos um pequeno problema Eu errei Eu errei o combo Tô com medo Não deveria tá com medo Mas eu tô com medo Mentira, eu tô com muito medo Eu tô ficando nos dois lados Pera, 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 pera Isso aqui é muito idiota, velho Eu só preciso ficar puxando tudo com o tornado Eu só preciso puxar tudo com o tornado E usar o gelo Isso é muito idiota, mano Isso é muito idiota Eu posso só puxar tudo com o tornado E tacar o gelo Só continuar assim A gente cicla foguete E caso dê algum problema É só ciclar vários gelos E puxar tudo com o tornado Olha, congelamos ali a Spark E ele tá tentando fazer o punch ali das três coroas Porém, ele tem um pequeno problema, na verdade Porque eu tenho meu cemitério defensivo Eu tenho vários gelos E foguete Mais um foguete O pior é que esse deck aqui Cipá É melhor do que meu deck de Mano, cipá aqui é melhor do que meu deck de foguete com relâmpago na conta principal Cipá Porque na verdade Ele defende Não sei Não sei dizer Porque o gigantesco também defende muito bem Mas O gelo contornado defende infinitamente Simplesmente as tropas não se mexem Então na verdade Teoricamente você consegue parar todos os ataques Mas agora chegou a hora da verdade Será que a gente consegue se defender? Contra Spell Cycle Eu acho que a gente consegue Na verdade a gente se defende muito bem Porque o inimigo só tem foguete no deck dele E ele não consegue defender o cemitério O cemitério é muito bom contra o Spell Cycle Se ele não coloca veneno no deck Para calterar o nosso cemitério E o gelinho Meu Deus A gente ganhou o X1 do foguete Nesse aqui Meu Deus Ganhamos o X1 do foguete Nessa brincadeira Bom, acho que a gente acabou de criar o deck invencível Do hack do Dusty de infinito Vai Ó, usa a tornado Para puxar tudo aquilo ali Congela Tornado, cemitério Mano, tornado, cemitério Distrai tudo, meu Tornado, cemitério Distrai literalmente tudo Não tem erro Não tem erro E esse deck Não tem erro Não tem erro Tornado, tornado e gelo Para 100% Cemitério Distrai por 10 segundos Acabou Acabou, acabou Na verdade Eu melhorei meu deck Meu deck inicial Que era o deck de ciclo de foguete Com o Gigante Esqueleto Você não precisa do Gigante Esqueleto Para matar as tropas É só congelar tudo Você tem 8 mil vezes mais Elixir que o normal Vamos tacar o mineiro Meu Deus Tô fazendo tudo torto aqui Tô fazendo tudo torto aqui Mas na verdade Ele usou tanto no ataque Que ele esqueceu de defender Mas o cemitério acaba com o jogo Mano, o cemitério O cemitério do rei com mineiro É muito broken O cemitério do rei com mineiro É muito quebrado, cara Ganhamos aqui Fechei de troca lendária Vamos Encontramos Não, literalmente Encontramos uma variação melhor Do que Do que Ciclo de foguete Ele colocou uma spark Spark Meu amigo Não vai adiantar, né Cai entre nós Que a sparkzinha sua Não vai adiantar muito bem Eu vou usar Eu vou defender isso aqui Com coisa Eu vou congelar isso aqui Eu vou colocar Um cemitério defensivo Só porque sim Vamos ciclar ali Ele espelhou Porém cá entre nós Que, meu É só usar o tornado Não importa O push que o inimigo faça Eu posso só Simplesmente Usar tornado e gelo Que puxa tudo junto E Se eu quiser um pouquinho Mais de tempo O cemitério distrai Em 10 segundos Então Em 10 segundos Eu posso congelar 8 vezes As tropas inimigas E o tempo que As tropas estão congeladas Nasce mais escritinho No cemitério Que distrai Mais de 1 milhão de segundos CG Esse aqui É o desafio Encontramos o deck 2.0 Do hack Do Elixir infinito Cartinha lendária Vamos pegar uma cartinha lendária Free cartinha lendária Easy Easy Vamos ver o que vem Liberamos o fantasma real A gente já tinha o fantasma real Fantasma real no level 10 GG É isto É isso Vou ver o que vem Salto real no PUфф, É isso É isso É isso É isso É isso Eu tenho que ver